Conversa com o meu povo Caminhos de Santidade Nas últimas semanas, várias vezes a exortação apostólica do Papa Francisco a respeito da santidade tem inspirado os temas do nosso programa Conversa com o meu povo Muitas vezes a nossa imagem de santidade fica um pouco estereotipada pela maneira como nós cultivamos a devoção a homens e mulheres que foram exemplares na vida cristã e pode até parecer que o santo seja aquela pessoa totalmente isolada das realidades do cotidiano Até porque a palavra santo quer dizer separado, escolhido Mas muitas vezes ela é mal compreendida Quando nós temos assistido de uma forma muito frequente e bonita na igreja A santificação ou reconhecimento da santidade De jovens, leigos, leigas, casais Pessoas do mundo do trabalho Pessoas do mundo da política Há poucas semanas eu li um livro Sobre São Tomás Moros Um santo marte No início do século XVI Como ele passou por problemas muito sérios e teve a firmeza Era um homem que se casou duas vezes porque ficou viúvo Casou uma segunda vez, teve parece que sete, oito filhos De grande atuação como advogado, como político E se santificou e foi martirizado por manter o respeito à própria consciência Diante dos poderes, na época eram as forças dos poderes que tomavam conta da Inglaterra naquela época Então ele resistiu fortemente querendo ser fiel e foi fiel à igreja católica Até o fim de sua vida e acabou derramando o seu sangue Foi decapitado por causa disso Todas as épocas nos mostraram homens e mulheres Que como leigos ou como sacerdotes, como religiosos, religiosas Como pessoas casadas Que viveram a vida em santidade E aqui vem a nossa pergunta Como nós vamos nos santificar no meio de todas as atividades E vamos ouvir a orientação do Papa Francisco Como não se pode conceber Cristo sem o reino de Deus que ele veio trazer Também a missão, minha e sua, é insuperável da construção do reino Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Caríssimo irmão, caríssima irmã, sua identificação com Cristo e os seus desígnios Pede o compromisso de construir com ele este reino de amor, de justiça e de paz para todos O próprio Cristo quer viver esse reino de Deus O próprio Cristo quer viver esse reino com você Em todos os esforços e renúncias que isso implique E também nas alegrias e na fecundidade que proporciona a você Por isso, você e eu não nos santificaremos sem nos entregarmos de corpo e alma Dando o melhor de nós mesmos para este compromisso de espalhar o reino de Deus onde quer que estejamos Não é saudável dizer eu gosto do silêncio e rejeito o encontro com as outras pessoas Desejar o repouso e rejeitar a atividade Buscar a oração e desvalorizar o serviço Tudo pode ser recebido e integrado como parte da própria vida neste mundo Fazendo então parte do nosso caminho de santificação Somos chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação E nós nos santificamos no exercício responsável e generoso da nossa missão No exercício responsável e generoso da missão de cada um de nós Cumprindo os nossos deveres Sendo bons cristãos e bons cidadãos Boas cristãs e boas cidadãs Nós precisamos aprender a valorizar o nosso dia a dia Será que o Espírito Santo pode enviar-nos a cumprir uma missão e ao mesmo tempo Pedir que fujamos dela ou que evitemos doar-nos totalmente para preservarmos a paz interior Eu não quero saber de compromissos, de trabalho, eu quero ficar no meu canto Vou cuidar da minha vida É claro que não Mas às vezes nós somos tentados a deixar em segundo plano a nossa dedicação às realidades que constroem a vida da igreja Também o nosso compromisso no meio do mundo Como se fossem distrações no caminho da santificação e da paz interior Esquecemos disso Não é que a vida tem uma missão Mas a vida toda A vida toda ela é uma missão Que nos foi confiada por nosso Senhor Por outro lado É bom tomar consciência que um compromisso Movido pela ansiedade Um compromisso da vida, do dia a dia Movido pelo orgulho A necessidade de aparecer e dominar Não será santificador Quando alguém quer buscar posições Quer passar na frente dos outros O desafio É viver de tal forma A própria doação Que os esforços têm um sentido evangélico E nos identifiquem cada vez mais a Jesus Cristo Por isso É costume a gente falar de uma espiritualidade do catequista Uma espiritualidade do padre Ocesano Uma espiritualidade do trabalho Assim, se pode inclusive, o Papa falou disso Na encíclica sobre a ecologia humana Uma espiritualidade também ecológica Uma espiritualidade da vida familiar São várias formas de viver Um único convite à santidade Que nosso Senhor faz para todos nós Essas propostas Não simplificam Menosprezar os momentos de silêncio De solidão Diante de Deus Ao contrário As novidades contínuas Dos meios tecnológicos O fascínio de viajar As inúmeras ofertas de consumo Às vezes não deixam espaços vazios Onde ressoe a voz de Deus E às vezes as pessoas ficam com medo do silêncio Tudo se enche de palavras Prazeres Rumores A uma velocidade cada vez maior E aqui não reina a alegria Mas a insatisfação de quem não sabe para que vive Então como não reconhecer Que precisamos deter esta corrida Febril Para recuperar um espaço pessoal Às vezes doloroso Onde se realiza o diálogo sincero com Deus Em certos momentos Devemos encarar a verdade sobre nós mesmos Sem deixar que essa intimidade Seja invadida pelo mundo Mas que seja preenchida pelo Senhor E isto nem sempre se consegue Se a pessoa não se vê À beira do abismo Da tentação mais opressiva Se não sente até a vertigem Do precipício do abandono Mais desesperado E se aí não encontra absolutamente nada E se encontra só Na solidão mais radical Assim Encontramos motivações Que nos impedem a viver em profundidade As nossas tarefas E precisamos nos balançar Para ter esse encontro com Deus Interessante Como as pessoas hoje querem se distrair Vocês já viram Alguém dizer E eu já ouvi várias vezes isso Dizendo que os shopping centers São os templos do nosso tempo Alguns deles até são feitos em formas assim Quase que semelhantes a um templo E as pessoas querem ali Para adorar o que? O consumo Mas perdem o sentido Perdem todo o sentido Do valor da vida E aí as pessoas querem se distrair E você chega num shopping center Entre várias salas de cinema Verifique Se você for nesses dias A um shopping center Os filmes que estão passando A quantidade de filmes Que tratam de violência É impressionante E a gente acaba Bebendo isso aqui Sugando essas coisas E as consequências São muito complicadas Na nossa vida A ideia da distração Muitas vezes invade A nossa vida E nos levam a absolutizar O tempo livre No qual podemos utilizar Sem limites Aqueles dispositivos Que nos proporcionam Divertimento E prazeres passageiros Em consequência disso A própria missão A própria tarefa O esforço da família O trabalho A participação paroquial Tudo começa a se retrair E a gente não tem tempo Pra mais nada Porque ocupa tudo Com o tempo livre E isso Prejudica a experiência espiritual Do contato com Deus Poderá ser saudável Um fervor espiritual Que convive Com a espécie de preguiça Da ação evangelizadora Do serviço dos outros Precisamos sim Querido irmão Querida irmã De um espírito De santidade Que impregne Tanto a solidão Como o serviço Tanto a intimidade Com Deus Como a tarefa evangelizadora Para que cada instante Para que cada instante da nossa vida Seja expressão de amor Doado Sob o olhar do Senhor Desta forma Todos os momentos Qualquer momento Da nossa vida Poderá ser um degrau No nosso caminho De santificação Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Uma das coisas bonitas Na nossa vida É esse diálogo Da fé Quando você manda Para nós as perguntas E nós buscamos juntos As respostas Queremos aprofundar A nossa vida cristã Queremos crescer Cada vez mais Para responder Ao chamado de Deus Nosso Senhor Nos ajude A ter esta clareza Esta visão Serena Da nossa vida cristã Através do aprofundamento Da nossa fé E aqui as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Isaías Montenegro De Belém Diz assim Na Bíblia Lemos muitas histórias Em que Jesus Expulsava demônios Posso dizer Que havia em toda parte A minha dúvida É hoje? Será que não existe Mais a ação do capeta A ação do demônio? Isaías Se você pega Os textos evangélicos Você vai encontrar Várias vezes Jesus expulsando demônios Os evangelhos mostram Que Jesus tem o poder Sobre A enfermidade Sobre a morte Sobre o demônio Sobre a natureza E tem efetivamente Esse poder Será que o demônio age Apenas quando alguém Está entre aspas Possesso? Não Penso que o demônio É muito esperto Ele suscita divisão Ele suscita maldade Suscita a inveja E as pessoas Caem na tentação Que ele oferece Muito mais Do que A situação De possessão Demoníaca Existe um ritual Da igreja Para os exorcismos E esse ritual De exorcismos Ele Pode e deve Ser praticado Quando há Uma necessidade A igreja Ela vai aprendendo No correr do tempo E as vezes Você vê uma pessoa Tendo aí Um ataque Quase que histérico As vezes epilético E infelizmente Há grupos Até religiosos Que com certa facilidade Dizem que aquela pessoa Está possessa do demônio Eu acho que o demônio Ele age muito mais Do que fazendo as pessoas Estribucharem no chão Ele age muito mais Suscitando a maldade Suscitando o pecado A corrupção A desonestidade E a igreja Procura discernir bem Qual é a causa Daquela situação Da pessoa Uma pessoa está Tomando remédio Controlado Porque tem algum Problema psiquiátrico Com toda certeza Não se pode falar De possessão demoníaca O demônio age Oprimindo Nem sempre com possessão Então a gente Precisa rezar Para nos libertar Disso É necessário Quando é O caso Fazer exorcismos Sim Então quando acontece Um caso comprovado Que não tem explicação Médica ou psicológica O bispo deve Determinar um sacerdote Para fazer O exorcismo Mas vamos ter cuidado Porque aí aparece Alguém que vai fazer Uma Esses dias tem um debate Por aí Uma faculdade Respeito de exorcismo Aí vamos pegar Um filme exorcismo Que é feito Já não sei Quantos anos atrás E feito de uma forma De matéria De divulgação E Eu até respondi Quando as pessoas Me pediram A presença De alguém Da igreja Eu indiquei Exatamente Um sacerdote Que tem Um conhecimento Muito bom Na área da Parapsicologia Para fazer o discernimento E conversar Com as pessoas Para a gente Não entrar Numa onda Porque qualquer coisa Que acontece Já me ocorreu De ser chamado Em casos De situações Onde eu tive Que discernir Verificar Achavam que havia Possessão E depois Eu verifiquei Que não havia isso E as pessoas Foram libertadas Através Da oração E também Através Da orientação Séria Para a vida Das pessoas E de suas famílias Maria Cândida De Belém Entrei numa igreja No comércio Estavam celebrando A missa toda Em latim Esse tipo De celebração É permitida Porque as pessoas Querem participar De uma missa Em que praticamente Ninguém entende Para o rito latino Quer dizer Para o ocidente Da igreja Existe o rito ordinário Que é esse que nós usamos Nas nossas missas E existe o chamado Rito extraordinário Que usa o texto Da missa em latim Na última versão Que foi de 1962 Da época do Papa São João XXIII E é permitido Manter também Essa tradição Da missa Celebrada em latim Que aqui Se celebra Atualmente Na capela Do colégio Santo Antônio Aí no comércio Então Isso é permitido Tem os padres Do Instituto Bom Pastor Os dois sacerdotes Que dão assistência A um grupo De pessoas Que gostam De participar Da santa missa Nesse chamado Semelhante ao Kipá Dos judeus Que na realidade É uma espécie De um boné Que era usado Também pelas pessoas Antigamente Proteção da cabeça Vai ter o nome De solidel Que pode ser entendido Em duas direções Para que aquele Que está ali Debaixo Daquele chapéuzinho Reconheça Que pertence Somente a Deus Ou no outro sentido Só se tira Diante de Deus Se você observar Marcos Na celebração Da santa missa Na hora que vai começar A liturgia Da consagração A oração eucarística Aí que o bispo Tira aquele Aquele chapéu Né A mitra Ela nasceu Como Porque ela tem um formato Assim Às vezes nas igrejas Antigas Precisava de saber Onde é que estava o bispo Então nasceu Esse costume Desse chapéu Chamado mitra O bispo usa Quando está Na entrada Durante as leituras Durante a humilha Né E na hora Da bênção final A origem é Onde é que está o bispo E ficou sinal Da busca do bispo Que deve buscar Que Deus entre Na sua cabeça Viu que tem duas fitas Atrás Que expressam Que na cabeça do bispo Deve entrar A escritura O antigo Novo testamento Então são práticas Rituais Que foram Se incorporando No correr dos séculos Na vida da igreja Elis Castro De Belém Quando uma pessoa morre Vai direto para o céu Ou inferno Ou vai ficar esperando A vinda de Jesus Bom Veja só Elis Sabe que para Deus Não tem tempo Né Então quando a gente morre Nós somos apresentados Diante de Deus Eu vou fazer uma imagem Uma comparação Muito bonita E simples Eu estou aqui E vejo a minha vida Lá adiante Em Jesus Cristo Vamos imaginar Que Essa Essa folha aqui Simboliza a presença De Cristo Em Cristo Eu vejo a minha vida E aí Eu vejo Quanta coisa Não foi parecida Com Ele É uma dor Terrível É uma dor Que purifica E se chama Purgatório Né Então Nós nos apresentamos Imediatamente Diante de Deus Se temos coisas A serem purificadas Chama-se purgatório A dor purificadora No próprio sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Depois nós vamos Ter a plenitude Junto de Deus Esperamos Todos nós Esperamos a salvação Né Agora Acontece uma coisa É como se fosse assim Olha Um dedo Eu faço parte De um grande corpo Quem já chegou A plenitude Totalmente Jesus e Maria Nós todos Como que deixamos Para trás O mundo de gente Então No final dos tempos Aí que nós Teremos a glorificação Completa Mas para Deus Não existe tempo Então quando eu morro Me apresento Diante de Deus A felicidade eterna Aquilo que eu desejo E espero que nós Não nos sejamos Condenados Porque a condenação Precisa existir Senão não existiria A liberdade humana Então a gente já Goza plenamente Desta visão de Deus Tanto que A igreja tem o costume De reconhecer Ela não declara Alguém estar no inferno Mas muitas vezes Ela declara Olha A vida daquela pessoa Foi tão séria Tão boa Que ela pode ser Chamada de santa Paula Maria Sempre escutei Que tatuagem Era pecado Eu tenho E quero fazer outra Queria saber A minha situação Junto a Deus Em relação a tatuagem Olha Existem muitos grupos De pessoas Que usam Tatuagens No sentido De ligação Negativa Pesada Com a maldade Com o demônio Com não sei quantas coisas Existem outras pessoas Que fazem isso De uma maneira Assim Decorativa Vou ser muito honesto Viu Me desculpe Aquilo que eu vou falar Uma decoração Que as vezes A maior parte Das vezes Vai Beirar Na falta De gosto Eu conheço Não poucas pessoas Que fizeram tatuagens Depois de algum tempo Se arrependem Terrivelmente Eu só fico pensando Assim Como é que a pessoa Vai colocar No seu próprio corpo Uma imagem Que Remeta A maldade Ao demônio A perdição Eu acho Que não deve fazer isso Então O problema Não está Só na tatuagem Mas no conceito Que você tem A respeito Daquela tatuagem E Com muita liberdade E firmeza Também eu digo Eu tenho encontrado Mais pessoas Que se arrependem De ter feito tatuagens Porque depois Não conseguem tirar Ou para tirar Seria um custo Terrível Então Mais pessoas Que tem Arrependimento Do que pessoas Que ficam satisfeitas Você vai pecar Se fizer Acho que não Mas se você Quer um bom conselho É melhor não fazer Pergunta de Vera Silva De Mosqueiro Veja as igrejas Evangélicas Se multiplicando Com diversos nomes E filosofias Isso não confunde A cabeça das pessoas Confunde Será que Deus Não fica triste com isso Deus tem uma paciência Imensa As pessoas Brigam numa igreja E abrem a delas Será que não tem Uma lei Para avaliar A abertura De tantas igrejas Diferentes Bom A única lei Que existe É a liberdade Religiosa Até porque Esses grupos Não tem Um ponto de unidade Como a igreja católica Tem A igreja católica Tem um ponto de referência Que é o papa O bispo De cada diocese Se uma pessoa Se afasta Ela acaba saindo Da igreja católica E tem gente Que sai Para entre aspas Fundar A sua própria igreja Agora Olhe ao seu redor E verifique A quantidade De igrejinhas Igrejolas Igrejas Capelas Que são abertas E depois se fecham Por que? Não tem estabilidade Não tem a comunidade firme Não tem a prática religiosa A prática sacramental Nós temos uma outra forma De fazer as coisas Nós chegamos num lugar Procuramos evangelizar A construção Do templo em si É fruto A expressão Da vida Da igreja Nós agora Como fruto Da campanha Da fraternidade Estamos Começando um trabalho Sério De evangelização Aí no assentamento Canaã Aí entre Marituba E Benevides Nós adquirimos Há poucos dias Um terreno Com fruto Da campanha Da fraternidade Da ajuda Das pessoas Na campanha Da fraternidade Justamente Para implantar A vida Da igreja Ali Agora Isso é fruto De que? De muitas visitas De missões Que foram feitas Da dedicação Que Dom Antônio Tem tido Com aquela região Meu Deus do céu Nós fazemos isso Com seriedade Para implantar Dignamente A vida da igreja Agora O que as outras Pessoas fazem Não me cabe julgar Eu as vezes Fico perplexo Mas não me cabe julgar Eu tenho que ter paciência Com as coisas Mas vejo Mais ou menos Aquilo que a Vera Silva Também disse Que vê Uma multiplicação De igrejas Alguém tem uma Interpretação Diferente De um texto Da bíblia Aí abre a própria igreja Depois tem uma Dificuldade com outra Então nós temos Uma multiplicação De igrejas Que tem que respeitar Pela liberdade religiosa Não existe uma lei Porque a pessoa Pode se expressar Religiosamente Mas não é Claro que isso Seja o caminho O caminho Da igreja católica É o caminho Da unidade Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção É a A bênção É a A bênção A bênção A bênção Legenda Adriana Zanotto